O que é a Abolição da Pena de Morte? E teve a bondade de me convidar a abrir e anunciar esta ação. Bem, não é fácil para o historiador participar em coisas comemorativas. Eu já tive essa experiência em dimensão muito mais vasta do que esta quando fui comissário dos Descobrimentos. Porque, é claro, aquilo que nós comemoramos enquadra-se naquilo que nós achamos bom, justo, dos nossos pontos de vista. E, a partir dessa seleção que fazemos das coisas que aconteceram no passado, para eleger algumas como exemplares, em torno disso nós construímos uma narrativa do passado adequada. Normalmente uma narrativa positiva. Em que essas coisas que queremos destacar hoje tiveram uma importância, um valor e um significado muito grande no passado. O pior é quando os historiadores chegam à história e começam a conferir essa narrativa com, agora vou utilizar uma expressão que não gosto de nada, mas que é bastante curiosa, com aquilo que realmente se passou. Muitos historiadores estão convididos que fazer história é contar aquilo que realmente se passou. Não, realmente não se passou nada. Realmente passaram-se as coisas mais diversas. O que o historiador faz é sempre fazer uma certa seleção, neste caso uma seleção encobiástica de certos eventos. Ora, bom, chegados os historiadores a estes eventos que hoje se comemoram, às vezes descobrem que eles não foram tão exemplares assim, que não originaram rupturas tão completas, que tiveram os seus claros, os seus escuros, e se aceitam, como hoje aceitei, já sei que há muitas ocasiões, fazer parte de um evento comemorativo, há uma certa esquizoframe de Sistão. Como é que eu vou contar a história? Vou contar a história amável, coincidente com o evento, ou vou contar aquilo que realmente se passou, ou o que eu acho que realmente se passou, e eventualmente tirar um pouco de lustro à comemoração? Bem, acho que a escolha tem que ser, mesmo esta, tem que se contar aquilo que realmente se passou. Portanto, quando nós podemos aceder a isso. E convidar uma reflexão sobre o significado, então, daquilo que realmente se passou, embora nós hoje possamos atribuir a esses eventos uma outra significação mais positiva, ou também mais positiva. E é isso que eu vou fazer. Não vou negar, de maneira nenhuma, a importância da abolição da pena de morte no século XIX, em que Portugal teve um papel precursor. Como foi assim, na data de resto, todos o sabem, por contemporâneos e lustres. O que vou pôr em causa é que, e depois mais, não vou negar a importância desse facto, não por ter originado uma ruptura fundamental, pouco se passava antes, vou dizer que a partir daqui não se matou mais ninguém, e antes desta data, matava-se todos os dias várias pessoas. Justamente, e isso que não se passava, é o que foi ali, é o que vou voltar. Mas, apesar disso, apesar de, na prática punitiva, este documento não ter tido um significado, porém, além disso, na verdade, ele imita-se a selar ou consolidar uma tendência secular, que vinha do passado, apesar de todo o ponto de vista simbólico, ele teve uma grande importância, e isso foi logo reconhecido. Isto pode não ter originado uma mudança definitiva nas práticas de punir o corpo e no capital, mas foi um facto pedagógico, uma inapolação. E como isso pode ser realizado? Não é nesse plano, nesse plano da pedagogia social, das políticas exemplares, que eu vou situar a minha intervenção, é, antes, no outro, no plano das práticas punitivas. Ora, no plano das práticas punitivas, a abolição da pena de morte não é um marco fundamental. Utilizando contagens que têm sido feitas, desde o século XVII até o século XIX e até o século XX, de execuções da pena de capital, nós constatamos que a pena de capital sempre foi executada de uma forma muito parcimoniosa, muito raramente. No século XIX, a partir de 1822 até a data da abolição, considerando todas as execuções, quer as militares, quer as políticas, executaram-se, em média, anualmente, quatro sentenças militares. Se tirarmos as militares e as políticas, que são muitas, digamos, guerras napoleónicas, lutas liberais, depois aqueles anos de 40 e tal, muito arremexidos politicamente, arremexidos, justamente, muito arremexidos politicamente, e, portanto, muitas condições militares e muitas condições políticas, a média de aplicação por ano da pena de morte, a cifra, sem uma pessoa por ano. Eu bem sei que é de mau tom contar mortes. As mortes não se contam. As mortes são factos individuais. Portanto, uma só morte vale por mil mortes. E, em todo caso, não deixa de, para termos uma certa ideia de como eram as coisas, ter algum interesse de fazer este tipo de estatística macabra das execuções do Pernambuco. Uma execução por ano, para crimes políticos, para crimes civis, muito pouco. Mas, se recuarmos mais, se recuarmos para o Antigologia, há contagens, de facto, ao século XVI, XVII e XVIII, e razoavelmente fiadas, e provenientes de várias fontes, e os números também são muito significativos de uma certa estratégia da Comissão. Nas décadas entre 1601 e 1691, há uma execução, em média, por década. Nas décadas de 1691 a 1771, há, em média, seis execuções por década. E esta média desce para duas execuções no período entre 1771 e o fim do século, e os anos. Para todo o período, cobrindo-se, portanto, o século XVII e XVIII, isso curtam-se duas pessoas por década. As contagens que eu utilizei para isto, são as que existem, podem ser um pouco melhoradas, mas não muito mais. Algumas delas baseiam-se em listas feitas por os padres que acompanhavam os condenados ao lugar do suplício. E, portanto, eles tinham essa contabilidade, eles tinham com eles, que tinham essa contabilidade bem organizada, e essas listas existem na Biblioteca Pública de Évora, e uma mais parcial, em Coimbra. Nos finais do século XIX, o professor da Universidade de Coimbra, Eric Seco, fez um trabalho monumental, com centenas de lágrimas de páginas, em que reuniu toda a informação sobre as induções de pena de morte, e estes números surgem de lá. Mais tarde, António Brajo de Oliveira, que trabalhava, que já estava formado na Biblioteca Nacional, repontou, refez estes dados todos, e basicamente confirmou-os. Claro que há uma coisa ou outra solta. Outro dia, folhendo um livro meu, me dei a última folha, com várias anotações de um antigo proprietário, que deveria ser um advogado ou um juiz, na altura, numa comarca aqui, numa comarca não, num conselho aqui do Ribatejo, em que ele tem várias coisas sobre notas da vida pessoal, mas depois tem, que foi a Lisboa assistir ao enforcamento de uma pessoa. E esse não está na lista, mas aquele. E já encontrei uma outra referência, há um também isolado. Tanto pode haver uma coisa ou outra, mas estes números batem muito certo. Coincidente com este, com este aspecto, há um outro, há um outro, uma outra, um outro instantâneo, que nos pode fazer avaliar a raridade da execução da Pina de Porto. Trata-se de um escrito, existente no arquiteto da Velação Lisboa, que eu já utilizo noutros trabalhos, em que se dá conta de uma visita do Registro da Justiça, isto é, do Presidente da Casa da Suplicação, à cadeia da Casa da Suplicação, onde estavam depositadas 300 pessoas. Outros à espera de julgamento, outros já julgados à espera de execução da Pina, outros numa espécie de prisão administrativa, à ordem de um magistrado, ou mesmo de um oficial administrativo da Câmara de Lisboa, que os tinha deitado para a cadeia à espera do que é que... Nós conhecemos a situação. À espera do que se haveria de averiguar mais tarde. Estavam lá, não sei se... Bem, estas 300 pessoas não eram anjos de corpo, estavam lá de tudo, desde pessoas acusadas de crimes religiosos, homicidas, ladrões, ladrões de estrada, quadrilheiros, pessoas acusadas de práticas sexuais, então consideradas contra cultura, desde sodomia até a mera masturbação, e lá estavam à espera de solução de alguma coisa. E nessas visitas anuais, eles, portanto, em princípio, isto é em 1694, em princípio, eles estariam há um ano, se é que houve visita, no ano de 1693. Parece que nem sempre estão reguladas estas visitas. Ou seja, convertam lá 300 pessoas. O juiz da justiça chega e despacha aquelas pessoas. Uns mandam para o degredo, outros açoites, outros mandam-os libertar, etc. Outros mandam para outro tribunal, nomeadamente para tribunais com foro especial, estes casos de acusações de crimes relativos à fé, mandam-os para a inquisição, etc. Está a destino a todos. E destes 300, apenas 3 são executados. Isto é, ele apenas manda executar, porque já estavam com dados à morte, 3 pessoas. Um preso que tinha assassinado o carcereiro, é um município particularmente agravado, um desnível entre os dois, uma mulher que tinha morto um marido, dos maridos que matavam as mulheres, devem os ter matado absolutamente, ou nem sequer tinham sido iniciados, porque de alguma maneira, a morte da mulher, em certas circunstâncias, equivalia à administração de uma pena. O pai era um magistrado, a mulher, a filha, era encontrada a ser adultério, e o pai, como magistrado, não era aquele furor, ai Jesus, que os matou já, não, era como magistrado, proferiu a sentença de morte e matava-os. De modo que uma mulher, matou um marido, era um caso diferente. Bom, e depois um rapaz, eu não explico porque, o que é que tinha de especial este rapaz, para ter sido condenado, para ter sido executado, a pena de capital. Bem, reparem, três pessoas, em três anos, um por cento, tiveram, finalmente, o destino, de serem, de serem executadas. E, no entanto, a lista diz, quais eram os crimes, de que estavam acusados, suspeitos ou julgados, todas aquelas pessoas, depositadas na cadeia, e a maior parte deles, estavam acusadas, ou tinham sido julgadas, por fatos, que impunham a pena de morte, como sabem, o livro, Quintas Ordenações, que é o que trata de direito penal, das penas, dos crimes e das penas, e também o processo penal, que era muito abundante, na combinação, da pena de morte, conta-se a história, que o Frederico II, quando está a preparar, o código geral, para os estados da Prússia, que pediu para lhe ler, os códigos penais, digamos assim, a artesia penal, de vários estados da Prússia, e quando lhe leram, quando lhe leram, as ordenações, que lhe leram, as ordenações olimpinas, que lhe terá dito, mas ainda há gente viva neste terreno, e atualmente tudo, bem, basta, basta, desculpem, a referência um pouquinho mais, basta a sudaminha, ou a masturbação, com nada, com morte por fogo, claro que diz, diz Pascual de Melo, pessoas gestionadas de direito penal, diz, bem, e tal, isto realmente caiu em desuso, porque agora, quando aparecem casos destes, pessoas, acusadas de uma estatuação, manda-se para a Inquisição, tratava-se um caso de formisto, e, portanto, está alçado da Inquisição, e o Tribunal da Inquisição, despacha-os com dois ou três padros nossos. Reparem, como também aqui, a história funciona ao contrário, a Inquisição aqui, era uma forma de, de punir menos, de punir muito menos, do que punia a lei civil, em vez de serem mortos por fogo, dois ou três padros nossos, e o Brasil de Caparco. Bom, mas, portanto, tratava-se aqui, de uma verdadeira seleção, de grandes criminosos, e estes grandes criminosos, apenas, apenas a três, em 300, é aplicada a crime brutal. Vale a verdade, que também conta os outros, muitos dos quais, estavam acusados, julgados, por crimes, como disse, correspondem à pena de morte, são trata-se de uma forma, muito, muito, muito leniente, muito leve. São soltos, ou são mandados, para o decreto, para o Brasil, raramente para a África, o decreto para a África, era complicado, aí morria-se, raramente, aqui não é, morria-se, de que é, mas o Brasil, muitas vezes, era o princípio de uma boa carreira. Não, 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 significava-se tanto como isso, de modo que, eram soltos, alguns eram entregues à indecisão, mas já está a haver uma lógica, que não era de agravar a punição, mas, possivelmente, fazer passar as coisas, com uma pena de natureza espiritual, e não tem problema. Dois, duas maneiras de abordar o problema, para um lado, uma estatística, sobre as instituições das pernas de morte, outra, a análise, do tratamento, com um grupo, relativamente importante, de criminosos, que estavam na cadeia, na cadeia da relação de Lisboa, para serem despachadas, e, em que, apenas, um porcê, é encontrado a ter uma coisa. Mas, se, percorremos a literatura jurídica, estes juristas, que comentam, nomeadamente, as orientações, verificamos, que, não se trata, tanto, de a prática, do cotidiano, desmentir o direito. Trata-se, antes, de o direito, desmentir o direito, ou, talvez, de o direito, desmentir a lei. Tal como hoje, mas, muito mais visivelmente, nas sociedades antigos, regime, o direito, era muito mais do que a lei. A lei, constitui uma pequeníssima parte do direito, sobre a qual, se acumulava, a doutrina jurídica. Digamos, que, hoje, não é muito diferente. Se tem alguma prática dos tribunais, são decisões dos tribunais, a maior parte das decisões dos tribunais, que estão, aliás, a crescer, em número de páginas, de uma forma assustadora, a maior parte das decisões dos tribunais, não é citar a lei, é citar a lei. É citar o senhor professor este, o senhor professor daquele, não é? A ponto de que a lei, aparece ali, envergonhadamente, às vezes, consegue aflorar, lançar um broxinho cá para cima, mas, sobre esta, é tudo doutrina. De facto, só, uma certa, aquela capacidade que os juristas têm de construir, mundos, não conhecida como mundo real, é que faz a dizer que estamos num estado da lei. Não, estamos num estado de direito, se quiser, enfim, quando estamos, mas de um direito que não é a lei, de um direito que é uma doutrina que se constrói, por cima da lei, e frequentemente, contra a lei. Não tem religião muito mais. E, por isso, este cinco livros de coordenações, repleto de crimes que compõem nações à bora, especificando ainda que, por vezes, a morte era administrada de uma forma cruel, este cinco livros estava completamente sepultado, desploratou. Terminei a semana passada, há 15 livros, um livrão, no sentido, de 750 páginas, não é? Que seja um belo livro. É grande. Por isso, é grande. E, nesse livro, eu descrevo todo o direito, desde aquilo que chamaríamos de direito público, direito privado, e também direito criminal. E, portanto, tive que repassar outra vez, nos últimos anos, toda esta doutrina de que estou agora a falar, e nomeadamente a parte de direito penal. Bem, e as referências que se encontram na doutrina sobre o direito penal, não deixam de referir as ordenações, aqui há, aqui há, mas, frequentemente, referem tudo isso. Referem a autores que, fora de local, nomeadamente, em Espanha, António Gomes, um autor documentário famoso, às leis de Toro, ou, italianos, Farinácio, Dessi, e outros criminalistas, sobretudo italianos, é que são as fontes de decidir, deste direito que se aplicava, aos crimes e à sua oposição. De resto, coisa que hoje seria chocada, há crimes que não estão na ordem. E, apesar de, desde o século XIII, haver um, um trocardo que, hoje existe, que não há crime sem lei, isso era entendido, num conceito muito alargado de lei, um conceito que considerava como lei, por exemplo, certas opiniões de juristas romanos, e que são referidos, normalmente, como lei, não era lei, era doutrina, mas, para a terminologia técnica da altura, aqui, neste nenhum crime sem lei, quer dizer, nenhum crime sem proposição de direito, que tenha autoridade de direito, que preveja que ele seja crime. E, quanto às penas, era ainda pior. Muitos crimes, mesmo nas ordenações, muitos crimes não têm pena. E aí, o juiz estava autorizado a proferir uma pena arbitrária. Quando o direito não estabeleceu uma pena, a pena é arbitrária. Claro que é preciso também entender que arbitrário não, nesta altura, não significava exatamente o que significa hoje. Arbitrário, remetia para a palavra, arbítrio. Arbítrio era uma técnica especial de racionar, de deduzir. O arbítrio era uma forma de confrontar vários pontos de vista que não eram coincidentes, e de, nessa confusão de pontos de vista, nesse labirinto de opiniões, encontrar uma decisão que fosse racionável, razoável, que pudesse ser argumentada. Arbitrário era aquilo que não podia ser argumentado. Arbitrário era dizer é assim porque é. Desculpem, arbitrar no sentido de hoje é dizer isto é assim porque é. É algo que nós não podemos argumentar. Gostos não se discutem. Arbitrário, na altura, era alguma coisa que não era certa, mas que podia ser argumentada. Era uma posição argumentável. De modo que uma pena arbitrária não era a pena que ocorresse ao juiz num determinado momento, era uma pena para a qual ele pudesse encontrar justificações, embora justificações não necessárias. Justificações problemáticas. Justificações apenas prováveis. Mas, a margem de arbítrio do juiz era, por isso, muito grande. Por outro lado, confluiam no pensamento penal de antigo Lugínia valores e considerações que hoje desapareceram do pensamento penal. Havia, por um lado, a ideia de que o direito penal servia para desterrar e para atemorizar os homens, como dizem as nossas ordenações, os homens fascinorosos, os homens maus. E que era uma obrigação do rei ou dos juízes delegados do rei de administrar a justiça desterrando, de ponto, fora do território e atemorizando estes homens maus. E isto era fazer justiça. O lugar dos homens maus é fora do mundo. O mundo bem regulado não deve ter lugar para homens maus. E, portanto, fazer justiça como restaurar a ordem ideal do mundo era afastar, atemorizar, demover das suas intenções estes homens maus. Digamos que isto mantém-se. Ainda hoje os juízes estão nos seus motivos de decidir esta ideia de fazer justiça que é a ideia fundamental. Hoje podemos dizer que é a ideia exclusiva. Mas então não era a ideia exclusiva. Havia que se fazer justiça, mas, por outro lado, havia lugar também à graça e à misericórdia. Tão importante como a justiça era a graça, isto é, um desvio da justiça que trouxesse uma solução ainda melhor e à misericórdia. A misericórdia que se explicava como um movimento do coração. Daqueles movimentos do coração que a razão não pode compreender. A razão declarava a justiça e o coração declarava a misericórdia. E era da combinação entre estas duas coisas que surgia o que penso a atitude a atitude biologicamente correta dos juízes. Havia juízes que se lhe abavam de em toda a vida nunca ter imponado em guerra. Estou a lembrar concretamente de algo. Alexandre de Lusman, que é famoso na história do Brasil e que é um valido de D. João Pinto. Provavelmente é o meu telefone que está ali a tocar no meu bolso. Peço desculpas. deve ser uma chamada da nós, da Vodaforca ou da Mel. D. Alexandre de Lusman escreve a um juiz que aliás é conhecido porque escreveu obras chamado Inácio da Costa de Lutella escreve-lhe um que lhe tinha a dizer depois vem publicado as suas obras. Sua Majestade este juiz Costa de Lutella era conhecido como sendo um juiz muito façanhoto, um juiz mau, muito rigoroso, impiadoso. escreve-lhe um juiz e escreve-lhe um juiz e escreve-lhe um juiz. do que no castigo da justiça e não quero que os ministros procurem achar nas leis mais rigor do que elas impõem. Está uma embrulha. As leis são feitas com muito sossego e vagar e portanto não consentem aceleração e nada de... e são feitas mais para ameaçar que punir. E portanto cuidado e deixa desses arrobos de magistrado rigoroso. Isto explica decisões muito piturem. Explica a prática massiva do perdão. Deixem-me por outra ordem das coisas. Explica a importância da misericórdia no julgamento e o modo como os juízes estão sempre prontos a invocar a misericórdia e a atenuar as penas em nome da misericórdia. Quando condenam explica o caráter massivo do perdão. A frequência com que o rei perdoava era enorme. O perdão real exigia teoricamente perdão parte. Isto é, se a parte ofendida não perdoava o rei não podia perdoar porque no crime estavam envolvidos interesses de terceiros e esses terceiros não podiam perdoar. O rei não podia expropriar interesses terceiros na vincância. Neste caso é o interesse na vincância. E portanto o perdão... Mas o que é certo é que há testemunas frequentes de que o rei perdoava mesmo os casos em que não havia perdão de parte. Alguns juristas como o rei da Costa fez o comentário às ordenações dizem isso. Frequentemente o perdão do rei exige o perdão de parte mas frequentemente o rei perdoar-se as participações. E explico em terceiro lugar é um caso concreto decisões muito saborosas. Esta está aqui de valor. O padre francisco que se calhar já conhece mas é muito engraçado. O padre Francisco da Costa prior trancoço da idade de 62 anos será degradado de suas ordens e arrastado pelas ruas públicas no rabo dos cavalos esquartejado o seu corpo e pôs-te os quartos cabeça e mãos em diferentes distritos pelo crime que foi arruído e que ele mesmo não contradiu sendo acusado de ter dormido com 29 afilhadas tendo delas 97 filhas e 37 filhos de 5 irmãs teve 18 filhos de 9 comadres 38 filhos e 18 filhas de 7 amas 29 filhos e 5 filhas de 2 escravos 21 filhos e 7 filhas dormiu com uma tia chamada Ana da Cunha de quem teve 3 filhas e da própria mãe teve 2 filhos total 299 filhos sendo 214 do sexo feminino e 85 do sexo masculino tendo concebido em 53 mulheres que é o rei de João II lhe perdoou a morte e o mandou pôr em liberdade aos 17 dias do mês de março de 1487 com o fundamento de ajudar a povoar aquela região da beira-feira tão despovoada ao tempo e mandou arquivar os papéis da coordenação e aí que isto é um caso muito saboroso de perdão mas está bem perdoado de 200 e não sei quantos e não sei quantos crimes qualquer deles qualquer deles era punido era punido por uma morte a própria dogmática jurídica ajudava nesta tarefa de de descriminalizar os crimes ou pelo menos de atenuar as penas frequentemente as ordenações muito frequentemente puniam os crimes com morte com morte natural e havia alguns juízes que entendiam que morte natural era mesmo matar matar corporalmente vivido mas outros autores outros criminalistas diziam então que estes eram que estes juízes que entendiam que morte natural era mesmo matar que eram carniceiros impenitentes porque diziam morte natural pode ser muita coisa e aí por iam sair da doutrina do direito comum europeu e diziam morte natural é por exemplo o decreto morte natural é a prisão perpétua para eclesiásticos e portanto quando a lei fala em morte natural provavelmente não está a falar da morte física está a falar destes outros tipos de morte e portanto é uma perversão da justiça uma carnifícia entender que todos os casos daquela lei quando era a morte era mesmo a morte física e outros juristas diziam referindo-se ao ofício de julgar ao ofício reis de julgar diziam o seguinte o príncipe não deve punir sempre nem sempre ignorar mas punir frequentemente e ainda mais frequentemente ignorar é esse o dever do reis combinar a clamência com a responsabilidade é a mais bonita das soluções reparem como aqui no fundo se está a remeter não para o rei como senhor de justiça mas para a ideia de rei como senhor da graça o rei manifesta o seu poder ordinariamente punido extraordinariamente a graça a graça na verdade a graça na verdade era uma espécie de milagre de reis sabem que na tradição jurídica europeia na tradição europeia e cultural europeia os reis faziam milagres eram tidos como fazer milagres os da Hungria se não me engano procuravam caguejos muito cegados os da França escrófolas os reis não é mais clínicas não é cuidados primários mas dos milagres que os reis faziam os mais importantes eram os atos de graça os atos de graça era mudar a natureza das coisas dizer que o menor era maior que a emancipação era um ato de graça fazer de um menor maior é um milagre porque ele realmente é menor fazer de um ilegítimo legítimo é um ato de graça porque na verdade ele saiu fora da constância de um matrimónio legítimo e o rei legitimando está a fazer um milagre está a fazer como se à data da concepção os pais fossem marido e mulher perdoar um criminoso era um ato de graça porque na verdade pela justiça o criminoso devia ser punido e portanto portual era fazer o milagre de esquecer como isto aqui diz ignorar que ele tinha que ter um crime para quando se considera o rei como o senhor da graça na verdade está-se a elevar ainda os seus poderes ele não apenas é o guardião da ordem natural das coisas isto é da justiça justiça como atuação que dá a cada coisa o seu lugar natural como senhor da justiça ele cumpria a natureza adequava-se à natureza como senhor da graça ele contraviava a natureza fazia milagres fazia surgir coisas que na verdade a natureza não conhecia fazia de dois de dois de duas pessoas não casadas fazia surgir uma filha de um menor fazia surgir uma filha de um menor não se dá a degradar a função real está-se pelo contrário a promover a função real e por isso é que este jurista que eu acabo de citar que João Batista Fragoso um jesuíta que foi professor da Universidade de Éfora no século século XVII na verdade ele está a enaltecer ao realçar este aspecto da graça ele está a enaltecer a função real colocando a função real no plano do extra ordinário não no plano ordinário como a função da justiça mas no plano superior a função da graça é um plano extraordinário que era a função da graça bom não era apenas nisto que se manifestava o caráter complacente da ordem punitiva da democracia há um autor que escreve no século XVII um tratado que foi recentemente traduzido publicado pelo um tratado sobre o grego português de Eurea Lusita claro que é um bocado enganador na verdade promete muita coisa e depois dá pouco faz um tratado sobre o grego português quer dizer aquilo em que o grego português era diferente do grego português era muito pouco diferente do grego porque nesse tratado ele trata três coisas apenas trata das devassas das obrigações judiciais trata dos agravos de uma forma especial de recursos extraordinária de recursos e trata das cartas de segurança cartas de segurança a seu ver o direito português na sua especificidade caracterizar-se por esses institutos não vou agora falar dos dois primeiros mas digo em geral quaisquer destes institutos na verdade tornavam ineficiente o direito ou porque proibiam as devassas as investigações ou rodeavam as devassas de muitas cautelas e de muitas restrições a ideia é que uma devassa era perturbadora da paz social o fato de se inquirir uma coisa de se inquirir se alguém tinha praticado o crime ou se em geral alguma pessoa não uma pessoa em concretas alguma pessoa tinha praticado um crime era extremamente perturbadora da ordem social e por isso desde logo o século XVI que há imensas pedidos em cortes inclusive o século XV há pedidos em cortes para os juízes não serem autorizados a fazer devassas se não em casos absolutamente muito mortados isto de cada uma maneira aportava as pernas à investigação judicial que tem as suas dificuldades mas na verdade se restringir muito então investigação judicial não pode haver e não havendo investigação judicial só quem mesmo só é polido mesmo quem foi apanhado com a boca na petija e as pessoas têm cuidado não é possível os agravos eram uma história os agravos eram recursos para os casos em que o direito os recursos são extraordinários para o caso em que o direito não permitia recorrer realmente a possibilidade de recorrer não era muito extendida havia muitos tribunais dos quais não havia recurso não se podia recorrer de decisões que não fossem a decisão final enfim havia imensos atos judiciais que não havia recurso o agravo foi uma forma que é popular em que se podia recorrer praticamente tudo recorrer praticamente tudo é tornar-me beneficível os processos alongavam-se de pais a filhos os processos que era determinado com a morte os civis por geração os processos sensíveis eram herdados pelos filhos que se dizia herdávamos demandas não bens os nossos pais não nos deixaram bens deixaram-nos demandas os processos penais isso terminava com a morte mas era bem possível com recursos para quem tivesse dinheiro para pagar advogados ou para corromper oficiais de justiça e juízes era perfeitamente possível estar até ao fim da vida às peres de seus julgados e se isso não bastasse o terceiro a terceira especial direito português que eram as cartas de socorro uma graça do lei que proibia que alguém fosse preso enquanto corria o processo muito diz que foi quem inventou isto foi o João I para ter gente para o exército havia muita gente acusada então realmente não poderia ir para a guerra então ia por sala de gente então carta de seguro enquanto andaram comigo na tropa isto depois foi-se foi-se estendendo e finalmente a carta de seguro era estendida e mesmo no século XIX muita gente se queixa que o direito não funcionava o direito penal por causa das cartas de seguro ou seja no antigo regime estamos perante um direito difícil ineficível não apenas na discussão da pirata mas em geral na pequena no baixo grau de eficácia de quaisquer minhas e agora perguntam também podem perguntar mas como é que se casa com a imagem que nós temos de uma cidade de antigo regime repressiva cruel especializada em espetáculos cruéis de aplicação de penas ou seja ou seja este problema provavelmente o retrato está mal tirado provavelmente tiramos o retrato a certas práticas excepcionais e portanto escandalosas escandalosas e que tinham esse efeito de ser escandalosas para atemorizar tiramos o retrato a essas práticas e pensamos que tudo é assim e que tudo não era assim mas como é que se explica então que uma sociedade com um regime penal não eficiente possa sobreviver outra e é preciso lembrar-nos de outra coisa que provavelmente não há lembrado é que o direito penal real era apenas uma pequeníssima parte do direito penal do seu conjunto a sociedade punia de muitas maneiras punia por práticas que ainda se usam nas nossas aldeias por práticas por exemplo no carnaval ou em certos dias do ano durante a noite saírem para a rua os grupos de pessoas que iam capregoar os crimes deste e daquilo e daquilo e daquilo e sujeito a alusão à violência pública era punida por penas religiosas era punida por penas previstas em manuais em regras de etiqueta de precedência etc que eram mais religiosas do que as leis a pessoa podia ser severamente punida por exemplo se era obrigada a ficar de pé e não deixava-se retar ou se era remetida para certos lugares menos prestigiosos da igreja ou se numa procissão era degradada do lugar que teve competido normalmente para vir no fim da procissão ou seja o direito penal no qual se incorpora portanto a punição capital através da pena de morte prevista no direito oficial era apenas uma pequeníssima parte das práticas e portanto a complacência da ordem capital oficial era um sinal da pluralidade de ordem disponível na sociedade muito obrigado obrigado Obrigada.